A Prefeitura Municipal de Araguainha se prepara para dar início à construção de uma obra que será, entre todas até aqui, a mais importante. A construção de casas populares para 50 famílias que terão um lar para chamar de seu. Com investimento de cerca de 6 milhões de reais do programa Ser Família Habitação, idealizado pela primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Virginia Mendes, executado pelo governador Mauro Mendes, as casas serão construídas em frente à Praça do Trevo, na entrada da cidade. Há 120 dias atrás era para a gente estar aqui já com as casas praticamente todas respaldadas. Infelizmente teve uma denúncia de um vereador, aí você sabe, a gente, a justiça cobra, a gente teve que levantar documentação, mandar para a SEMA, para a justiça, e é meio amorosa, então nós ficamos aí, como se diz, parados em 120 dias. Mas graças a Deus, ontem já tivemos a licença, tudo direitinho, sabe, e semana que vem já vamos limpar tudo, o mais rápido possível a gente vai começar. E até o dia que a gente ganhou lá esse recurso, aí o seu Marcelo falou, ó Chiquinho, inaugura lá, faz lá bem feito, o jeito que você faz suas obras bem feitas, que na inauguração, se eu não conseguir levar o governador, mas a primeira dama eu garanto que eu vou lá com ela para inaugurar, então nós vamos mandar o pau aqui e acelerar para nós ter a honra de, se o governador não poder vir em Araguainha, a gente ter a honra de ter a primeira dama, a dona Virginia e o seu Marcelo de Oliveira aqui, inaugurando conosco essas 50 casas aqui de Araguainha. É, com certeza, já estão todos inscritos, e lá tem um conselho também, né, como se diz, casa é para prioridade das pessoas carentes, né, quem não tem casa, aí você pode ter certeza que aqui com a gente não tem negócio de política, que a gente visa é atender as pessoas que realmente precisam, sabe, isso aqui ninguém vai ter problema, porque quem vai ganhar as casas, primeiramente, são as pessoas que têm vulnerabilidade, as pessoas que mais precisam, sabe, aqui nós não vamos ter esse problema não, com fé em Deus, vamos distribuir com, como se diz, de forma correta, né, a gente tem que ser justo, né, de forma justa, e nós vamos beneficiar as pessoas que mais precisam de uma casa. É, moça, aqui é uma área muito bonita, né, a hora que tiver tudo organizado, é que a vista aqui é muito bonita, né, aqui é bem arejada, que venta bastante, sabe, que está do lado dessas árvores, tem uma mata aqui do lado, sabe, e vai ser muito bom aqui, a gente vai caprichar mais uma obra que a gente vai fazer de coração, que eu acho que a população merece, né, Bruno. E, mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer o nosso governo do estado, a dona Virginia Mendes, que tem ajudado muito a comunidade carente, né, isso aí é muito bom, e eu só peço a Deus que a cada dia abençoe mais essa família, esse casal, e as pessoas que estão ao seu redor, né, que eu tenho certeza que só os dois não fazem isso sozinhos, eles têm ajuda, né, eles têm as pessoas que auxiliam eles no dia a dia, né, só tem que agradecer e pedir a Deus que abençoe a cada dia mais e mais esse casal de, sabe, de gestores aí para estar sempre nos ajudando. Vamos fazer, vamos fazer da tempo, com fé em Deus, vamos colocar uma, está vindo aí um pessoal muito trabalhador, um pessoal de Pernambuco, sabe, A Araguainha, na verdade, já esgotou aqui, nós não temos mais mão de obra, sabe, mas a gente conseguiu, a gente já está com a equipe de Pernambuco lá fazendo aquela obra da praia, sabe, e aí vai vir mais aí uns de 30 a 40 pessoas lá, pedreiros, ajudantes, sabe, então vamos colocar aqui para andar, sabe.